O Satu O Satu O Satu Mas é GP1 Ih rapaz Vai começar bem né É Osirizonde? Não, não tava lá vindo nada escrito não Então Mas é Osirizonde né É, eu acho que só todo mundo tá de Osirizonde Tem um idiota de Os entorno Tem um idiota de GP1 também né Cê viu Eu vi É né, ali ó Do meu lado Esse ó Essa curva aqui é perigosa Nossa, que curva perfeita que eu fiz agora Ó, cuidado com os postes Alguém caiu pra fora ali Eita, porra Eita, eita, eita Ai meu Deus, é alto? Alto, alto? Não é, não é, não é, não é Nossa, ai eu mitei Eu mitei, eu fiz o negócio aqui Unbelievable Ah, cara Ah, cara, cara, cara Cara O checkpoint bugou Opa, seria eu O primeiro Cara, o checkpoint bugou Eu não acredito que o checkpoint bugou Lá no início Eu passei por cima do... Ah, cara Cara, eu não faço... Nossa, eu fiz o bagulho perfeito, cara Ah, cara Eu tava fazendo o bagulho perfeito Eita Eu mitei os cacete Aí enfia no rabo Ah, cara Não acredito nisso Ah, cara, na moral Comeback Esse comeback não dá não, mano Foi muito ruim isso aqui Eu não vou me manter muito tempo aqui em primeiro Hum Pelo menos eu não acho Olha aqui, né, o Eric Schumacher Ou será que não? Ou será que não? É a mocota assim Ha, ha, ha É muita tensão, é muita tensão, é muita tensão, é muita tensão, Brasil Olha a pica Olha a pica O que aconteceu? O cara se matou aí? Que loucura é essa? Calma, cara Que tensão é essa? Primeiro, não dá não Não dura muito É muita tensão, é muita tensão Ficou muito tenso, cara Eu também não peguei o checkpoint É, falei Falei que o negócio é esquisito aqui Oi, oi, oi Ah, não peguei também não Nossa, é muito ruim isso aqui, cara Esse checkpoint aqui tá muito mal posicionado Mas muito Não, mas eu diminui muito a velocidade aqui Não foi Eu tive que voltar Piroca, viu? Porra, Alphix Eu dou um fixe isso? Eu dou um fixe de novo, cara Porra, Alphix Qual é, cara? Porra, Alphix Ah, Alphix tá de roleplay De roleplay? Já aprendeu, já aprendeu Já tá melhor, hein? Porra, me fudeu, mano Eu fiz todo É, porra Ó, come back, hein Tem terceiro já Ah, porra, David Jones Ai Come back is real, hein Eita, cara Nossa, alguém capotou feio ali Nem com força de vontade Alguém quitou Redkit Feio Olha que braços ali Calma, cara Respira fundo Eu tô brabo Ah, mano Eu tava em primeiro Eu tô em quinto Agora nessa merda Porra, tá bom ainda? Não tá em último já? Caralho, olha Tá merda Que era pra eu ter Pega a porra Caraca, eu fui muito devagar E não pegou, cara Amor, ó Tem que ir parando, maluco Sim Mal feito mesmo Esse foi mal feito mesmo Quer tomar um narutão? Olha um narutão Tururu Olha a pica, olha a pica Ah, agora eu vi Esse aqui Esse aqui não tem desculpa Porque eu fiz aqui, não Esse aqui não tem desculpa Porque eu fiz aqui, não Mas eu tô em third Cara, tem gente que tá preso aqui Caraca Por que é tão difícil, gente? Nossa, nem alcancei agora Porra Ai, 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 ai Entre miras Opa, the comeback is ruined Tô em segundo Ai, tá vendo? Essa, porra Eu tenho que aprender Que não pode imitar o jogo No seria eu Não, isso aí é Pedir pra A igra é clara, né? A igra é clara Fazer o seria eu primeiro É Que faz seria eu primeiro Que você ganha É A lei 24 Isso Exatamente Última volta Agora eu tenho que torcer Pro cara capotar ali Se ferrar Se ele já tá ganhando Essa aí Não vai Porra Tem bicho aí É macumba da brava Eu tô chegando O cara voou longe aí É lá de longe Só É uma bigudinha ali Ah, eu acho que o cara acertou Olha a pica Que isso? Não pegou checkpoint aqui Ufa, isso é o que mais tá acontecendo Nessa corrida É, é, realmente Não sei se você já percebeu Pela oratória Do negócios Não, eu sei o que tá acontecendo Mas é outro checkpoint agora Essa corrida aqui Foi a corrida da enganação Da tapeação Corrida do pica-pau Corrida do pica-pau total Agora fudeu Eu esqueci que tem que diminuir Opa, mandei a Daiane do Santos Ah, eu já tô terminando Já vou tomar o ladrão mesmo Fudeu Ah, o cara terminou É, ele não errou Bom, mas eu fiz um comeback aqui Interessante Tava em último Subi pra segundo Né? Tranquilo Estou satisfeito com o resultado Pra deixar feliz o professor É isso aí Pau fechou Tá satisfeito com o resultado Com o Candira Com o Tony Cross Com o Candira Com o Tony Cross Candira e o Tony Cross